E a capa da revista Time traz o ex-presidente Lula com a chamada o líder mais popular do Brasil. A repercussão por aqui foi imediata. O Michael Mendes está de volta aqui com a gente. Quais são os destaques da entrevista que foi concedida por Lula a essa publicação americana? Michael? Então, Brown, a revista Time dos Estados Unidos destacou em primeira página o ex-presidente Lula com a faixa presidencial, uma foto bem antiga de quando ele era presidente do Brasil. O líder mais popular do Brasil, que tem a missão de levar o Brasil aos bons tempos, está publicado na revista Time. E não sou eu que estou afirmando isso. Vamos deixar muito claro também até para os comentaristas. A revista Time destacou a volta de Lula, que é uma bomba para os concorrentes. Eu elenquei alguns critérios aqui mais destacados da revista Time. Lula falou que os brasileiros têm saudade de quando ainda ganhavam bem. E que naquela época, quando ele era presidente da República, ele tinha os seus direitos resguardados, os direitos trabalhistas. Lula também cita que o empresariado, de um modo geral, vivia muito bem quando ele era presidente da República. Lula falou sobre a guerra na Ucrânia. Disse que tanto Vladimir Putin quanto também o presidente Volodymyr Zelensky, os dois, fomentam a guerra. E num determinado momento da entrevista, Lula disse que Volodymyr Zelensky errou tão quanto Vladimir Putin. Além disso, Lula foi questionado pela repórter sobre a pandemia, o confronto policial envolvendo negros e também sobre o desemprego. E também citando o presidente Bolsonaro, que ele age de tudo isso. Lula disse que o presidente Bolsonaro errou drasticamente durante a pandemia, que ele não vai de encontro com a cultura aqui do Brasil, que fomenta o estilo de ódio e também fomenta essas ações policiais em cima de negros e também desempregados. Ele fez uma dura crítica em cima do presidente Jair Bolsonaro, tudo publicado na revista Time. A repórter também perguntou a ele com relação aos Estados Unidos, ao presidente Joe Biden. Ele disse que o presidente Joe Biden vive uma situação crítica nesse momento para conter a crise econômica mundial e, claro, também nos Estados Unidos. Além disso, depois da publicação, os opositores foram às redes sociais criticar o ex-presidente Lula. Nós separamos alguns tweets que foram publicados e está repercutindo esses tweets de um modo geral, viralizando na rede social. João Dória, do PSDB, ele disse assim, dizer que Zelensky é tão culpado quanto Putin é exaltar o autoritarismo e depreciar o líder da Ucrânia, vítima de crimes de uma guerra cruel. Isola o Brasil das posições mais razoáveis do Ocidente. A democracia deve condenar as agressões e o conflito. O ex-juiz Sérgio Moro também foi às redes sociais criticar o ex-presidente Lula com relação a essa entrevista da revista Time dos Estados Unidos. Moro disse assim, Lula, na entrevista da Time, culpa Zelensky, Biden e a União Europeia pela guerra na Ucrânia. Mal disfarça o seu desprezo por Zelensky e sua preferência por Putin e por regimes autoritários. Esta é a via democrática? Jax Wagner também foi às redes sociais, mas para defender o ex-presidente Lula. Ele escreveu assim, o presidente está um, estourado. A imprensa internacional reconhece o que muitos fingem não ver por aqui. Uma das publicações mais importantes do mundo dá o destaque que o Brasil merece. Lula está preparado para reconstruir o Brasil com o povo brasileiro. Vamos juntos, a publicação da revista Times foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e um destaque também mundial.